Vamos voltar a falar aqui, repercutir as questões de acidentes. Dessa vez vamos falar dos acidentes da BR-116. Uma criança de 4 anos morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas depois de uma batida entre dois veículos. A gente vai vendo a imagem, né? Ferro retorcido, olha lá. Eu disse recentemente aqui, os carros são programados assim, para se desfazer, para se diluir, para o impacto não chegar em quem está no veículo. Mas infelizmente, a colisão aconteceu próximo à cidade de Dom Cavate. Deixa eu chamar o Rônio Sompinheiro, que ele vai repercutir esse acidente. É, Rônio, você vai falar da morte de uma criança que é muito triste, né? Boa tarde para você, meu amigo. É isso mesmo, Nico. Infelizmente, esse acidente... Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse acidente envolveu, como você mesmo disse, dois veículos nas próximas cidades de Dom Cavate, no Vale do Rio Doce. Nico, testemunhas relatam à polícia que o motorista, em alta velocidade, tentava realizar uma ultrapassagem em local proibido quando atingiu o veículo em que estava a criança, a mãe e o namorado da mulher. A mãe e o namorado dela foram arremessados para fora do veículo com ferimentos graves e ficaram feridos gravemente e encaminhados para um hospital aqui da cidade de Governador Valadares. A criança, identificada como Isabela Cristina Damásio, de 4 anos, morreu no local. Nico, o que chama a atenção nesse acidente é que as testemunhas relatoram à polícia também que o motorista estava visivelmente embriagado, provocou essa tragédia toda e, acredite, fugiu do local. Eu volto com você, Nico. Essa é a parte ruim, né, Ronerson? Porque o condutor, aquele que é habilitado, sobretudo o que é habilitado, porque quem não é habilitado não é condutor, né? Ele vai pegar a direção de um veículo, até contra a lei. Então, o condutor, ele passa por um processo de treinamento, né, lá no centro de formação de condutor, são professores do trânsito e eles o tempo todo falam, gente, acidente é uma coisa que ninguém programa, mas caso aconteça, não saia do local, né, preste assistência, preste esclarecimento, né? Ah, não, muito triste, quer dizer, a morte de uma criança aí, ó, e duas pessoas feridas. E cadê a pessoa que, como dizia nosso repórter Anderson, que trabalhou com a gente aqui, né, cadê a pessoa que supostamente teria provocado isso? Que a gente não pode afirmar nada, né? Testemunhas disseram, né, pra polícia que o veículo estava em alta velocidade, mas as testemunhas, não tem como mensurar isso, né? Mas a gente, no dia a dia, sabe que o carro passou mais rápido que o outro, né? Ué, a olho nu, gente, a gente não tem um medidor de velocidade. Mas se um passou devagar, o outro passou rápido, a gente sabe que aquele passou rápido. Quer dizer, ia abandonar o local? Ah, que isso, gente. Que tragédia, né? Olha a criancinha, olha que dor no coração da gente. É, e na semana do dia das crianças, né, Ronerson? Sábado estava todo mundo celebrando o dia das crianças, né? Ah, pra você ver. Olha lá a criança vestida dessas roupas de fantasia, né? É, semana passada a gente repercutiu aqui as crianças com cabelo maluco, né? Com a mochila maluca. Muito triste, muito triste. É de machucar o coração da gente. Obrigado, Ronerson. Depois você volta aqui. Nossa, Deus, misericórdia. Legal.